O Tribunal de Justiça de Goiás deve julgar nos próximos dias uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público sobre a lei que estabelece mudanças na forma de eleger conselheiros tutelares de Goiânia. A Procuradoria-Geral do MP concluiu que a nova norma proposta pela Câmara Municipal é inconstitucional. A lei foi aprovada pelo Legislativo em janeiro deste ano e aumenta de 1 para 5 o número de candidatos passíveis de serem votados nas eleições que vão acontecer no dia 1 de outubro deste ano. Cada eleitor agora, ao invés de votar em apenas um candidato, no dia que for lá exercer o seu exercício de cidadania poderá escolher até 5 candidatos, dentre os conselheiros da sua região. Mas pode também apenas votar em um, anulando os demais votos ou votando em branco. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente explica que votar em 5 candidatos é um problema para a própria comunidade, já que leva para dentro do Conselho interesses políticos. O Conselho torna-se corporativista, ficou muito político porque agora vereador está formando um grupo de conselheiros na sua região para eleger 5 de uma vez. Nós entendemos hoje que os conselhos tutelares virou uma categoria de base da Câmara Municipal, vereador querendo montar as suas equipes dentro de conselho. Quem será prejudicado nessa eleição é a comunidade, crianças e adolescentes, porque muita gente vai ser eleita nesse bojo aí sem nenhum compromisso com a causa. Um conselho tutelar é formado por 5 conselheiros titulares, que são os mais votados dentro da eleição, e mais 5 suplentes. O Conselho é responsável por resguardar os direitos da criança e do adolescente. Ao todo, em Goiânia, são seis conselhos, um em cada região. Além do conteúdo da lei, outro ponto de discussão é com relação ao autor da proposta. O projeto chegou à Câmara Municipal por um grupo de conselheiros. O presidente da Casa de Leis, Romário Policarpo, tomou frente, apresentou a proposta, que foi votada e aprovada. Depois foi levada para a sanção do prefeito Rogério Cruz, mas ele vetou. O projeto voltou para a Câmara, que promulgou a lei. Para o presidente do conselho, a competência para promover essas mudanças não é dos vereadores, mas sim do prefeito de Goiânia. E por isso, a entidade acionou o Ministério Público. A nossa intenção é que continue vigorando a lei 8.483, onde cada eleitor de Goiânia vai votar em apenas um candidato. Assim é em todos os locais, porque Goiânia ou uma capital vai ferir aí, sabe, um regulamento. Eleitor só vota, só escolhe um. Ainda não há uma decisão sobre o assunto. Em nota, a Câmara Municipal disse que procura atender a demanda apresentada pela categoria e seus representantes. Agnaldo defende mais discussão, inclusive com a participação popular. É necessário perguntar à comunidade sobre essas ações, porque essas ações são afetas à comunidade. Vamos fazer uma audiência pública. Ô, comunidade, vem cá. Você acha que é legal? O que você entende? O que você acha disso? Não se faz consulta nesse país. Os legisladores criam lei a seu bel prazer.